Na vida, existem duas maneiras de se aprender algo. Eu aprendo na prática, essa é a minha temática, mas não te aconselho que eu não sou espelho, pode ser uma história dramática, contos e fábulas, histórias de bruxas e fadas que brilham nos contos, mas hoje quem brilha é a minha pochete metálica. Faça uma pausa, reflita, pare-se a calma, na vida você não precisa de todos os escapes e nem dessas válvulas, não use drogas, nem as guarde na bag metálica, cuidado porque os poliça já fica de olho, codpac é mó pala. Eu aprendo na prática, essa é a minha temática, erro várias vezes, vou aprendendo, nunca foi mágica, experiência canábica, viagens transcedentárias, relaxamento, relaxa dentro de uma forma fantástica, experiência canábica, aparência asiática, na loja de cima vem menos, vou na de baixo, que vem mais na próxima. Coisas da prática, a vida ensina e destrava, não ande pra trás, não seja o seu pai, se ele for um babaca. Eu aprendo na prática, essa é a minha temática, mas não te aconselho que eu não sou espelho, pode ser uma história dramática. Contos e fábulas, histórias de bruxas e fadas, que brilham nos contos, mas hoje quem brilha é a minha pochete metálica. Chama. O que ele disse?